Rápido 17, estamos mandando arranjos da noite, São Miguel, atrás desse mercado da avó aqui. São Miguel, atrás desse mercado da avó aqui, São Miguel, atrás desse mercado da avó aqui. São Miguel, atrás desse mercado da avó aqui. São Miguel, atrás desse mercado da avó aqui, São Miguel, atrás desse mercado da avó aqui, São Miguel, atrás desse mercado da avó aqui. São Miguel, atrás desse mercado da avó aqui, São Miguel, atrás desse mercado da avó aqui. Timoji. Obrigado. 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 Vai deixar o balão por aí? Puta, é duro, né? Oh, sei o torfe. Saiu. Saiu. Força! Força! Puta! Não dá pra travar mais não, mano. Que loucura! Que joga a pinhata! Vamos lá ver. Molhou, mano? Porra, filho. Espera, espera. Espera aí, não. Espera aí! Espera aí! Traz essa porra, cara. Que loucura, mano. Pula aí! Caralho, ninguém pula, mano. Hehe. Ninguém quer pular, né? Caralho, essa porra se fosse mesmo tá mal tomando banho, mano. Ele leva. Já vai levar. Já vai levar. Ele leva, sim. Tem que levar. Olha lá. Pegou embalo, já vai embora. Corriu e tudo no fundo. Olha lá, ó. Hei! 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 Valeu, gente. Bela bandeira, hein? Olha lá, Toninho. Parabéns pra eles. Hei! 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 Bandeira tá boa, hein? Bandeira tá boa. Bandeira tá... Mancaram no mate, mas mataram na madeira, né? É. Pode matar na madeira. É. Olha aí que coisa tão bonita. É. Que lindo, cara. Beleza! Que bom! 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 A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA